Música Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o vídeo que Daniel Show postou em seu canal que está dando um bafafadanado e sobre a aposta de 500 mil reais que ele recebeu então já deixa o seu like e se inscreva no canal e ative as notificações antes de mais nada, nós o Multinível News queremos fazer o melhor para este canal crescer cada vez mais neste ano de 2019 então nós gostaríamos de saber quais tipos de vídeo você gostaria de ver aqui no canal neste ano então pedimos para que você deixe sugestões de vídeos aqui nos comentários, aqui embaixo nós iremos visualizar todos os comentários e segundo, últimos dias para baixar o ebook gratuito que disponibilizamos para você aqui embaixo do vídeo se você deseja mudar os seus resultados em seu negócio de Multinível neste ano se você está frustrado e quer realmente alcançar as graduações que deseja neste ano de 2019 você precisa baixar o ebook, é 100% gratuito é só clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo e baixar agora mesmo Daniel Shoa, Imperial True Stars do grupo RinoD postou ontem em seu canal um vídeo onde ele fala sobre as empresas que trabalham com investimentos fixos e o vídeo foi de uma forma nada discreta relacionada à empresa Unicforex que tem obtido um crescimento bem considerável no mercado o fato é que Daniel Shoa disse de forma bem clara e cristalina em seu vídeo que esta empresa é uma pirâmide e que o governo federal irá fechá-la ou então ela irá quebrá-la veja um trecho do vídeo bicho, salva, printa esse vídeo, salva, tem a data aqui, salva, baixa para o seu canal para você usar contra mim depois se eu estiver errado vai falir, não é nem falir, vai dar pau ou o governo vai fechar ou a empresa vai quebrar porque é pirâmide, velho empresa de rendimento diário ou retrobonificação ou te pago um pouquinho todo dia sem você fazer nada é pirâmide e vai quebrar, seis meses, um ano, um ano e meio no máximo, não, nem dois dá, velho seis meses, um ano, um ano e meio normalmente vai quebrar, bicho, não diz que eu não te avisei vai dar pau, ou o governo vai fechar ou vai quebrar sozinha, o dono vai fugir vai dar um pau no sistema, vai dar alguma coisa que vai dar um problema ai Daniel, mas eu assim mesmo acho que a minha é honesta porque eu acho, então meu amigo você você, sabe o que você é? porém, o número 1 da ONIC do Norte, Marcelo, comentou no vídeo do Daniel Shoa como você pode ver na imagem, sugerindo uma aposta no valor de meio milhão de reais aonde ele disse que prova para o Daniel Shoa que a ONIC está totalmente regulamentada em todas as instituições e órgãos necessários para atuar no mercado e para provar que a empresa não é uma pirâmide porém, de uma forma discreta de não aceitar a aposta de 500 mil Daniel disse que a melhor aposta a se fazer é deixar o vídeo dele no ar e daqui a alguns anos ver quem estava certo fato é que, até onde nós sabemos realmente a ONIC tem todas as regulamentações necessárias para atuar no mercado e tem cumprido até o momento com todas as obrigações nesses praticamente dois anos que ela atua no mercado brasileiro o vídeo de Daniel Shoa acabou chamando a atenção de muitos consultores da ONIC fazendo que tivesse vários e vários e vários comentários negativos em seu canal e aí, o que você acha dessa situação? Daniel Shoa está certo ou errado? a ONIC é realmente uma pirâmide? ele deveria ter aceitado a aposta e ganhar os 500 mil já que tem toda certeza que a empresa é uma pirâmide? está tentando de alguma forma blindar a sua equipe? deixe a sua opinião aqui nos comentários baixo e-book gratuito que deixamos aqui na descrição se inscreva no canal, ative as notificações e conte sempre com a gente até mais!